Bonde do vaqueiro, é vaquejada de luxo, www.acervoarrocha.com.br Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quer, sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quer, sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quer, sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quer, sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor